E vamos a Brasília, onde o repórter Tiago Nolasco tem informações ao vivo sobre um resgate na Praça dos Três Poderes. Tiago, boa tarde. O que está acontecendo aí? Thais, boa tarde para você e para todos. Há cerca de três horas, um homem identificado como Paulo Sérgio Ferreira invadiu este mastro do pavilão nacional, que fica aqui na Praça dos Três Poderes em Brasília, portanto, bem próximo do Palácio Planalto, onde a presidente Dilma Rousseff trabalha, ele invadiu este mastro, queimou um pedaço da bandeira nacional e também com galões de combustível, ameaçava até a fogo na bandeira e também se jogava esse mastro. Homens do Corpo de Bombeiros, da Polícia Federal, da Polícia Militar, estão todos aqui posicionados, isolaram a área e há cerca de três horas tentam negociar com Paulo Sérgio Ferreira. Neste momento também os homens do Corpo de Bombeiros estão ali posicionados, porque eles acabaram de retirar exatamente os galões de combustível, a gente está mostrando ali agora os galões de combustível que Paulo Sérgio Ferreira levou lá para cima do mastro do pavilhão nacional. Ele muito confuso, conversou com os bombeiros, um negociador tentou convencê-lo de descer aqui do mastro. A gente pode mostrar um pouco mais ali em cima, um homem com uma camisa vermelha, exatamente Paulo Sérgio Ferreira, que neste momento começa a descer deste mastro, esse mastro que tem 100 metros de altura, Daísa, e a polícia teve bastante dificuldade para convencê-lo de descer do mastro, e isso que ele está fazendo neste momento, ele estava em um ponto ainda mais acima. Ele muito confuso, chegou a mandar um bilhete querendo falar com o senador Romero Juca, que é líder do governo no Senado, também dizia que lutava contra preconceito racial, e também em defesa da Amazônia, então um homem que não mostra aí ter muita coerência de raciocínio nesse momento, Daísa. Então não dá nem para saber exatamente qual o motivo dessa invasão dele aqui no mastro do pavilhão nacional em Brasília. É com você, Daísa. Como você disse, Tiago, não tem como saber, mas provavelmente é um protesto, não é mesmo, Percival? No Lasco, o local onde está o pavilhão nacional é um lugar que tem uma vigilância, uma guarda, até de honra militar, permanente. Como que esse homem conseguiu entrar nessa torre aí sem ser impedido por ninguém, no Lasco? Você pode repetir, Percival, por favor? Esse local é constantemente alvo de uma guarda de honra. A minha pergunta é como com tudo isso, que é característica aí do local onde está o pavilhão nacional, esse homem conseguiu entrar nesse mastro, no Lasco? Exatamente, Percival. Essa é uma área de segurança nacional, né? Até a Polícia Federal, que tem controle sobre essa área, e ele conseguiu entrar por aquela escada ali, que fica no centro do mastro. Até é impressionante que não havia uma segurança aqui no momento. Então, é um pouco estranho, porque essa área é uma área de segurança nacional, como eu disse, e fica logo em frente ao Palácio Planalto, também ao Supremo Tribunal Federal. Então, é uma área que deveria ser de difícil acesso, né? O que demonstra que a segurança aqui não estava sendo bem feita. Ok, Tiago. Muito obrigada pelas informações aí direto de Brasília.